E aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Kadu, mano, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no meu canal, galera, mais um vídeo aqui de Factions, galera, que eu tô num novo vídeo aqui de Factions, mano, tô aqui no Factions World aqui do Drake, tá ligado? Então, mano, velho, se liga nisso aqui, velho, ó, se liga nisso aqui, rapaziada, como eu tô precisando da Silk Touch, mano, eu já vou pegar aqui a Silk Touch, que eu tô precisando muito dela aqui, tá ligado, ó, kit VIP, VIP Drake, que eu já peguei aqui, mano, eu comprei o VIP Drake aqui falando aqui com vocês e tal, só que acabou bugando, mano, ó, vem o Foldinho, afiação 2, nossa, meu diário é muito bom, hein, na moral, ó, eu vou pegar esse kit aqui depois, eu quero pegar um mensal, que vai vir, ó, Drake mensal, que vem um P5, um B5, afiação, meu Deus, 30k piroto, GG, é esse aqui mesmo que eu quero, rapaziada, deixa eu ver se vem com a Silk Touch, é esse mesmo, deixa eu dar um barra baú aqui já, rapaíra, rapariga, é, assistente aqui, eu vou tudo guardar aqui rapidão, ó, ah, ó, Silk Touch deixa aqui, beleza, essa afiação que é boladana, mano, é, mano, eu resolvi jogar aqui porque, velho, É, lá no, no Faction 1's Blaze, eu acho que já deu o que tinha que dar, tá certo? É, bom, a gente já começou aqui hoje, eu tô gravando hoje aqui mesmo, mano, eu tô gostando demais aqui já de jogar nesse servidor aqui, velho, porque, mano, é old, tá ligado, eu não sabia que tava tão bom assim, porque senão eu tinha vindo jogar aqui antes, tá ligado? Senão eu teria vindo, é, senão eu teria vindo antes, tá ligado? Mas tá muito da hora de jogar aqui, deixa eu abaixar um pouco o som, e, velho, na moral, a gente tá aqui jogando desde cedo, rapaziada, e eu já comprei até um slime, rapaziada, já tô com slime aqui, ó, a gente já vai meter o slimezão aqui no chão, e, é isso aí, rapaziada, a gente começou já, ó, já recrutei alguns membros aqui, eu não sei quem eu vou recrutar, só sei que já teve membro que comprou VIP e tal, e, eu acho que eu vou recrutar alguns de vocês aqui nesse servidor aqui, não sei, é, Mas, assim, os requisitos pra vocês entrarem na facção é vocês jogarem bastante, jogarem muito mesmo, e é isso aí, rapaziada, bom, vocês tão vendo ali que eu tô com 22k ali, a gente já tem o nosso gerador de spawn de slime aqui, que eu acho que vai demorar um pouquinho pra nascer aqui, mano, e é basicamente isso aí, ó, o Alex aqui tá falando comigo, o Bartel, o Alex, e aí, tô rec, pera aí, pera aí, bom, salve aí pro Alex, mano, é nóis, o cara sempre tá me ajudando muito aí, ó, o slime Tá aqui, ó, ah, acho que o slime, acho que deu aquela bugadazinha, beleza, é, deixa eu botar aqui, dá licença, beleza, bom, já tamo aqui com o nosso spawn de slime, a gente já comprou aquilo ali, tudo de, só hoje, rapaziada, pra vocês verem como é que tá muito da hora, ó, galinha dá um XP do cacete, só que agora tô matando muito rápido, é, porco também a gente já tem aqui bastante, toda hora tá chegando 500 aqui, porco, porco, galinha, galinha, toda hora chegando 500 e tal, Mano, e o slime nunca nascer, velho, eu sei que tem que ser o slime chunk É, mano, aqui é um slime chunk, velho, tá demorando muito pra nascer, eu acho Bom, barra slime, aqui é um slime chunk, então eu não sei o que tá acontecendo, acho que você, ai, nasceu, nasceu, beleza Vamos morrer É, eu falei Eu falei, os caras são muito doentes, mano, slime versus o início, tá ligado? Mas beleza, galerinha, então a gente vai jogar aqui a partir de agora, tá ligado? Lá no, lá no Blaze eu acho que já deu o que tinha que dar Vocês, eu acho que vocês não tão curtindo mais a série, tá certo? Vocês não tão curtindo mais a série Então eu resolvi trocar aqui de servidor, entrar aqui no Filipinize pra ver se a gente consegue aqui jogar alguma coisinha, assim, diferente, tá ligado? Porque, querendo ou não, mano, faz tempo que eu não jogo um Factions decente, tá ligado? Um Factions assim E pelo que eu tava vendo aqui, mano, esse Factions aqui é muito da hora mesmo Bom, eu não sei se eu já falei os requisitos pra vocês entrarem na facção Mas os requisitos é vocês jogarem demais aqui no servidor Que eu vou tá recrutando aí a galera que joga muito, demorou? Muito mesmo E como vocês podem ver aqui, eu já tô cheio dos set Ó, já tô lotado aqui, que eu já tava fazendo as armaduras safe aqui pra gente atirar aquela batalha e tal Mano, esse servidor tá muito insano Como vocês podem ver, mano, eu não tô jogando aqui por jogar, tá ligado? Eu já joguei aqui, olha só o que eu já tenho, mano Eu tô jogando aqui pra valer mesmo, tá ligado? Deixa eu pegar aqui o meu kit diário Ó, kit VIP, Drake, Drake diário Porque eu quero aquele full gym ali Ó, beleza Deixa eu dar um barra em cantar Acho que não tem como É, tem que ser na mesa de encantamento, rapazes e aros Ó, ó, deixa eu tirar meu petróleo que eu botei aqui, beleza Bom É, deixa eu ver aqui, ó Projectile Protection É, ó, P4 no capacete, que é uma coisa muito boa E P4 na bota Eu vou botar P4 na bota Porque, deixa eu ver aqui, ó, barra em chest É, bota que é uma coisa que a gente tá precisando, tá certo? Então, ó, aqui, ó, P4 na bota P4 deve se trazer GG Só falta botar um Braking aqui pra ficar perfeito Ó, P3 na calça não é muito bom agora Um Braking P3 Bom, eu vou botar um P3 aqui na calça Depois eu faço um P4 com ela Ó, P3, um Braking 3 É, um Braking 3 É, pode vir P4, rapaziada Deixa eu fazer mais um insetzinho aqui, ó Mano, como vocês podem ver aqui, gente Eu já tô lotado aqui de set Ainda tem o meu, ó, barra PV1, não Barra Baú Meu PV O meu P5, o Braking 5, tá certo? Que, mano, é o melhor set até agora aqui Que, ó Não, acho que tem P6, rapaziada Acho que eu tô falando bosta aqui, mano Eu acho que tem P6 aqui no servidor É, tem S6, é Tem S6 também E deixa eu botar esses aqui, aqui, beleza Ó, eu vou pegar aqui uns blocosinho de Dima Que eu já crafto uma calça Já crafto uma calça Nossa, que calça é essa, né, gente E uma bota Beleza Vamos ver o que tá vindo É, bota Fedefering, não Projective Protection, não Ah, é, eu acho que aqui vira a gente botar O quê? Um Braking 3 aqui no capacete Eu esqueci de pegar meu lápis lazuli É, meu Braking 3 aqui no capacete, filho Que aí, ó Vai P3, nossa, GG, Respreit Ó, um capacete bonzinho, rapaziada Ó, um Braking 3 aqui, não Um Braking 3 também, não É, vai ter que ser um Braking 3 aqui então na calça Que é uma calça que é uma Ó, P3, nossa, muito good Gente, tá muito bom, sério Death Strand Vou arriscar no Death Strand, galerinha É, veio bosta, veio bosta Porque Death Strand é uma coisa muito boa, tá ligado Torms, não Eu não sei se eu faço mais 7 Não, eu acho que eu vou juntar um pouco mais XP agora E vejo aqui E já encanto aqui novamente Bom, como esse aqui é o primeiro episódio A gente não tem muito o que fazer aqui, ó Tô com Tô com uma bota aqui meio bosta Tinha que ter como reciclar aqui, tá ligado? Eu acho que a única coisa que eu gostei do Do Factuals Nutella, vamos dizer assim É do reciclar, tá ligado? Reciclar é muito bom Deixa eu botar aqui o Barra Baú Só tem um, ó P4, ó A gente tem esse P4 aqui Sharp N5 Sharp N5 Lute em 3 Sharp N6 E isso aqui tudo, rapaziada Nossa, tá muito good isso aqui, mano Sério, a gente começou agora E deixa eu ver aqui, ó Sharp N2, deixa aqui Vai que a gente precisa tirar um PvPzinho safe depois Ó, P4 Esse aqui Ó, já tô com 4 set aqui, mano 5 set boladão E já já eu faço outro ali se eu quiser Então, mano, tá muito da hora isso aqui, velho Tá muito sério Tá muito da hora E tá na descrição Cola aí Se quiser jogar comigo, hein, mano Vocês vão ter que lutar, hein, mano Porque aqui eu acho que o bagulho não tá mamão assim, não, rapaziada Bom, galera Vocês devem estar se perguntando aí Como é que eu ganhei dinheiro tão fácil aqui no servidor, tá ligado? Então eu vou estar dando Vou estar explicando aí pra vocês o que eu fiz Mano, eu simplesmente já saí rushando aqui pra Pra nossas galinhas, tá ligado? Nossos pig Não repara na minha voz que eu já tô no outro dia aqui, tá ligado? Por isso que vocês tão vendo aí que tô com 120k já, tá ligado? Então, velho Não reparem muito na minha voz aí E vamos que vamos, rapaziada Bom, primeira coisa que Antes de colocar esse spawn aqui Eu quero dizer pra vocês Que eu não sei se eu disse ontem Que é no caso que eu gravei O iníciozinho do vídeo aí Falando aqui com vocês e tal Bom, eu não... Eu quero fazer várias perguntas aí pra vocês Exemplo É... Vocês querem que eu traga outro tipo de série aqui no canal, galera? Tipo, sei lá Um rank up Quem quer uma série lá no... MS lá no rank up, tá ligado? A rapaziada disse que É... Ela tava muito legal e tal Mas eu não manjo muito de rank up, tá ligado? Mas aí já ia... Aí a rapaziada me ajuda, tá ligado? A rapaziada... Sei lá Me ensina Me... Sei lá Eu nunca joguei muito rank up, tá ligado? Pra falar real Eu já joguei uma vez O negócio era mais pra minerar Na hora que eu vi Ah, tá Pensou que eu tinha quebrado o bagulho aqui sem... Enfim Bom, voltando aqui pro Factions, galera Eu preciso muito recrutar vocês aí Porque tem alguns amigos meus que não vão querer mais jogar e tal Então, enfim Eu preciso começar a recrutar galera nova Então em breve aí Mano, já entra aqui no servidor Já manda no tel Falando porque você deveria ser inscrito e tal Ser inscrito Ser recrutado e tal E, mano Vai ser basicamente assim que eu vou recrutar Eu vou recrutar quem eu achar melhor, tá ligado? E é basicamente assim Bom Aqui tem 40 porcos já Aqui, ó 60 galinhas E agora acho que eu já posso tirar isso aqui Beleza Bom Agora, galera É fácil demais pegar um pouco de money É que isso aqui dá pouco money, tá ligado? Deixa eu achar o lootinho aqui, ó Não Baú Eita, largou Ah, voltou Beleza É, eu sempre fico com uma Silk Touch não Caso aconteça algo Bom, cadê minha loot em 3? Tava por aqui, ó Não, não Fire Aspect Não, loot em 3, Sharpness 5 também não Mano, tinha uma loot em 3 aqui Aqui, essa aqui Beleza Aí a gente fica aqui assim, ó Olha como é que o XP já vai, galerinha Olha o XP como é que já vai, filho Ó Por que tu? Ó Level 31 já, filhote Pra vocês verem Aí Não tem como vender a carne assada, rapaziada A gente vai lá e vende a carne crua Ó De vez em quando eu pego aqui um isqueiro Tá ligado? E fico comando ali as carras Então Aí eu deixo juntar aquilo ali Pego um setzinho aqui, ó Barra baú Mano, isso aqui tem uma bagunça, rapaziada Eu tô ligado Eu vou arrumar Relaxa, relaxa Eu não gosto de nada bagunçado não, galerinha Bom Deixa eu fazer aqui um peitoral Um capacete Uma É Calma aí Eu sou bom Eu sei que é 24 Que é 24 dimas Eu não sei porque eu peguei a menos Parece que o meu dimas tá acabando Eu tô tendo como economizar, né Bom Aí a gente faz uma bota É, uma bota e uma calça Beleza Bom Eu geralmente faço Espada também Porra Nossa Eu odeio que não se acontece, mano Bom Geralmente eu faço mais espadas também Pra colocar ali Só que ontem eu tava colocando livrinhos Aqui, ó É Deixa eu ver se eu tenho um graveto aqui já Eu vou fazer uma espada também Vai Dane-se Eu tenho que fazer mais uma silk touch também Que eu só tenho aquela ali Então eu tenho que ficar esperto com silk touch, rapaziada Só que eu não vou fazer silk touch agora, não Aí eu fico assim, rapaziada Ó Smite 3 não vira Ó Protection 4 muito bom É Esse aqui é o que? Fire Protection é horrível É Unbreaking 3 E Protection 4 Deixa eu ver o que eu tô precisando aqui Calça ou peitoral É barriga, acho que eu tô guardando os sets Bom Vocês podem ver também que meus sets aumentaram já, tá ligado? Mano Eu tô muito Mano Eu tô, assim Jogando demais aqui, tá ligado? Então Eu acho que tá faltando aqui um O que? Um peitoral pra ficar certinho aqui, né? Beleza Aí vai no peitoral mesmo Protection 4 Unbreaking 4 GG, rapaziada Nossa, eu tô dando muita sorte por isso aqui, galera Veio Pra quem não tá ligado, mano Veio um encantamento muito pica, velho Muito pica Porque É meio difícil da gente conseguir E esse servidor aqui tá muito insano Da gente conseguir set, galera Tá muito bom mesmo Sério Sem neurose Bom Aí a gente vê aqui que tá, ó Respiration Não Torms Torms pode vir P4 Unbreaking 4, galera É meio difícilzinho Mas vem Umbreaking 3 Ó Protection 4 É umbreaking 3 Agora a gente vai cantar uma botinha Um é Protection 4 A gente só vem aqui, ó Level 31 GG Isso porque a gente nem matou as galinhas, rapaziada Nossa, tá muito good isso aqui, mano Sem neurose, velho Ó Protection 4 Ah, veio Só faltou umbreaking ali, né Falar a real Mas aí a gente encanta depois uma bota com umbreaking E clica com a mão vazia, rapaziada Clica com a mão vazia Não pode ser com um item na mão Clica com a mão vazia aqui, ó Aí a gente junta Junta o item, tá ligado Tipo, junta Protection 4 Com umbreaking 3 Sei lá Feed the Falling Tá ligado Tem que ser com a mão vazia Bom Deixa eu fazer Não, não vou fazer mais bota, não Deixa eu ver o que eu tô precisando aqui, ó Vou fazer, acho que mais Mais É essas paradas aqui É Bota e calça Porque é Bota e capacete, não é? Bom, aí Deixa eu terminar Como é que eu tô fazendo pra ganhar muito dinheiro, rapaziada Eu fico fazendo isso aqui o dia inteiro Vocês viram aqui que eu acabei de acordar Já coloquei os spawn ali Já fiquei com o level 30 maior rápido Tá certo que tava o level 27, né Mas Peguei o level 30 maior rápido E, mano Aí eu fico aqui, ó Protection 4 Protection 4 vale uns 10k Protection 3 vale uns 7k 5k Rapaziada, tá comprando aí com umbreaking, tá ligado? Então, mano É só ficar vendendo aí Rapidinho Todo mundo da facção fica fazendo isso O difícil é o Dima Que uma hora vai acabar, tá ligado? Então É basicamente assim que a gente já ganha dinheiro Tá certo? E eu sei que esse episódio aqui ficou meio chato, tá ligado? Ficou meio Meio que devagar Meio parado Mas é que Tipo assim Eu só quero anunciar que eu vou jogar aqui Que eu saí lá do Factions Blaze Mano Tipo Acho que já deu o que tinha que dar Eu acho que já falei isso pra rapaziada Mas relaxa que vai ter um último episódio lá Que eu vou tá gravando aí Eu acho que vocês vão curtir Tipo A A deixa, né? A deixa do Factions Blaze Então Mano Eu espero de verdade que vocês me apoiam aqui, tá certo? E Eu parei de jogar Não foi só por causa do servidor não Foi por causa de diversos motivos e tal Muitos membros da minha facção aí Tipo assim Ficavam o dia inteiro offline Isso meio que desanimava Eu sei que Era só repetir novos membros e tal Mas é que Muitos deles eram meus amigos, tá ligado? Há muito tempo já E eu acho meio chato Ficar assim Expulsando Mas a partir de agora A gente vai fazer umas coisas novas aí Nesse Factions World aqui Factions Drake Queiram falar do jeito que vocês querem Não sei como é que vocês falam Bom Eu já comprei aqui meu VIPão Então eu vou tá jogando aqui É isso aí rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado, tá ligado? Deixa o like aí Se vocês vão gostar dessa série aí Se inscreva Se você nunca viu Tipo assim Nenhum vídeo meu Se inscreve Vá lá nos vídeos anteriores E vê todos os vídeos, tá certo? Bom É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado É nóis Falou